Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem e a gente tá aqui pra falar, talvez, do jogador com maior hype, com a maior expectativa dentro do Clube Atlético Paranaense estamos pra falar aqui do menino de 24 milhões de reais da maior contratação da história do clube de Vitor Roque, que mais uma vez teve oportunidade de jogar contra a equipe do Ceará e novamente foi bem então, assim, muitos torcedores já não entendem como se escala o Atlético sem Vitor Roque outros pedem calma, eu acho que eu tô mais nesse grupo da calma mas a gente vai desmembrar mais ou menos o momento do jogador o momento que o clube vive em relação a esse camisa 9, sabe? e como foi a atuação do VR, o famoso VR, contra a equipe do Ceará que foi bem, mano, foi bem, assim, foi bem demais seguinte, primeiro de tudo eu vou pedir aquele velho ritual, mano eu sei que é chato, eu sei que é chato mas eu preciso pedir, mano é, like, super chat, pic, sabe? o canal ele precisa sustentar e ele precisa da ajuda de vocês deixa um comentário aqui também o que você tá achando VR, o que você não está curtindo o que você tá curtindo manda um abraço pros nossos patrocinadores usando o código 3 pontos que tá aqui na tela você tem direito a 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO Evolução Pisos e United Gym que é a melhor academia de Curitiba que fica no bairro do Água Verde olha como eu aprendi a falar e mandar um salve também pro nosso guru jurídico, Arnobac parceiraço aqui nosso, tá sempre fortalecendo fortalecendo demais o nosso canal isso eu só posso agradecer, tá ligado? então opta por virar membro ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo diariamente sobre o Furacão vamos falar sobre o Vitor Roque o Vitor Roque entra ali faltando uns 15 minutos pra acabar o primeiro tempo depois da lesão do Cirino e me assusta, cara a entrada do Vitor Roque me assusta a entrada do Vitor Roque e a opção pelo Cirino por quê? velho o Ceará não joga com a zaga titular, né? a gente já até falou isso algumas vezes o Ceará joga com uma zaga reserva zaga titular do Ceará é uma zaga extremamente física é uma zaga extremamente experiente com Luiz Otávio ali com o próprio Messias que eu acho um baita de um zagueiro desde os tempos de América beleza a partir do momento que você entende que é esse nível de zaga você ficar ali com o centroavante engolido por essa zaga faz certo sentido mas a partir do momento que você tem uma zaga reserva uma zaga extremamente diferente em características ali muito menos física e mesmo assim você é engolido que foi o caso do Cirino o Cirino não ganhou uma do Gabriel Lacerda você começa a questionar a atuação desse atacante, né? porque eu entendo que o centroavante do Atlético não seja aquele jogador protagonista ah, o time vai criar oportunidades pra esse jogador fazer 30 gols na temporada mas ele precisa te entregar alguma coisa ele precisa ter um mínimo de jogo coletivo ali pra fazer você continuar escalando esse cara você precisa ter alguma base pra continuar escalando esse cara, sabe? e hoje muito difícil entender por que continuar escalando o Cirino ah, numa situação ali em outra a experiência pode ajudar tudo mais beleza mas é um cara que não tem tanta velocidade não tem tanta explosão até porta-volta de lesão e tudo mais acho que dá pra entender uma situação do Cirino é um cara que não tem a finalização tão apurada não domina tanto a área teve uma bola no primeiro tempo que sobra pro Cirino e ele não consegue a finalização então pra falar do Vitor Roque eu acho que a gente precisa pontuar como foi negativa a atuação do Cirino agora a partir do momento que entra o Vitor Roque você vê um ataque do Atlético mais povoado você vê uma não vou falar referência porque eu acho que referência você acaba se remetendo a um jogador de área aquele jogador mais forte fisicamente e não é isso mas você vê um volume maior você vê esse ataque mais preenchido com o Vitor Roque incomodando pressionando marcando sabe não simplesmente finalizando até porque finalização ele teve poucas situações mas você vê um cara ali mais entregando mais sabe entregando mais você sente que seu ataque tem mais gente pra fazer a diferença ali e obviamente o Vitor Roque ele consegue levar vantagem em algumas situações contra o Lacerda oferecendo profundidade e tudo mais foi uma foi uma atuação legal acho que o Vitor Roque ainda ele não tá jogando o máximo é um jogador que tá se adaptando a esse nível de exigência de Série A um moleque de 17 anos que ainda não passou por esse nível de exigência de Série A então são os primeiros minutos o Vitor Roque até agora jogou 74 minutos com a camisa do Atlético não completou nenhum jogo sabe a partir do momento que ele for sendo escalado receber oportunidade esse nível dele naturalmente vai aumentar naturalmente vai crescer e e de verdade eu entendo que tem que ter calma eu entendo que tem que ter paciência em vários momentos eu já falei isso mas a partir do momento que você tem um jogador que é titular e não entrega e tem um moleque entrando e indo muito bem eu acho que assim que não tem muito o que fazer ninguém precisa e ninguém deve jogar por nome no Atlético o Atlético sempre foi um clube que optou pela meritocracia em várias situações jogadores mais consolidados acabaram ficando no banco para jogadores mais jovens jogadores que tinham mais potencial e parece ser mais uma vez o caso sabe agora a gente vai falar um pouquinho dos números do Vitor Roque no jogo contra o Ceará depois e a gente vai para os sprints entender a atuação Vitor Roque finalizou uma vez o gol acabou marcando impedimento ali mas foi uma finalização uma boa jogada que ele explora a profundidade traz para dentro e obriga o João Ricardo a fazer uma boa defesa mostrando a capacidade de finalização do moleque que é realmente muito boa um pênalti sofrido numa mudança de direção que a gente já tinha falado sobre essa característica forte do Roque sabe é um garoto que tem essa capacidade na mudança de direção pô o zagueiro está indo para um lado o Roque corta para cá e obriga o zagueiro a fazer a falta obriga o zagueiro a fazer uma atitude ali que ele não queria porque você vai deixar o cara na cara do gol melhor você parar o lance mas essa mudança de direção algo muito forte do Roque 19 toques na bola mas uma estatística negativa assim apenas 20% de aproveitamento nos passes eu acho que dá para entender também pelo fato do Vitor Roque estar um pouquinho isolado logo quando o Vitor Roque entra o Atlético consegue construir o gol da vantagem e logo depois o Atlético abaixa as linhas então o Vitor Roque ele fica ali duelando contra a zaga do Ceará então não é uma estatística que me assusta como eu falei para vocês foi um cara que em alguns momentos conseguiu tirar alguma vantagem desses duelos individuais com o Lacerda foram oito duelos e quatro vencidos pelo Vitor Roque duas faltas sofridas 12 perdas de bola duas faltas cometidas e um impedimento uma boa atuação eu acho que os números conseguem exemplificar isso momentos ali de uma relevância muito grande sabe como foi o pênalti sofrido agora a gente vai ver alguns prints para mostrar para vocês para gerar ou identificar o que os números estão querendo trazer aqui a gente vê o Vitor Roque entrando ocupando esse espaço de centroavante e logo vindo pressionar sabe uma característica assim que eu acho que o Atlético como time ele poderia ter de maneira mais apurada pressionando subindo marcação elevando as linhas para incomodar a saída de bola do adversário e naturalmente recuperar essa bola mais rápido possível o Vitor Roque é esse cara inquieto incomoda até pelo vigor físico é um garoto muito jovem é um garoto que tem essa possibilidade de ver incomoda pressiona obriga o zagueiro dar um chutão faz essa bola voltar o mais rápido possível para o Atlético aqui a gente vê um lance assim que talvez seja o ponto que eu quero mais chamar atenção negativamente para o Vitor Roque é uma imaturidade muito grande ali com esse braço esticado e cara dá claramente para ver que é um braço além do que precisava tá ligado claramente dá para ver que é um braço além do que precisava então é a maturidade do jogador que a gente precisa precisa conversar é um garoto muito jovem ainda mas assim ele não pode abrir brecha para o Atlético ficar com o jogador a menos então acho que entra no excesso de vontade ali tentou proteger a bola mas precisa ficar mais ligado nesses lances não adianta também abrir a asa e acabar fora do jogo tá ligado aqui como eu falei com vocês a mudança de direção olha como ele tem um corredor aqui e o Lacerda vai para trás a partir do momento que ele muda a direção ele obriga o Lacerda a esticar a perna e vai de encontro ao Vitor Roque o que acaba sendo pênalti mas se ele vem para cá o Lacerda ele já está indo sabe olha o posicionamento corporal do cara ele tenta adivinhar o lance e acaba se ferrando porque o Roque ele é muito rápido nesse aspecto né então mérito gigantesco ali para o Roque nesse entendimento de vai para cá vai para lá a gente já tinha falado no vídeo de no vídeo de apresentação do Vitor Roque que ele tinha muito essa característica sabe aqui é confesso que eu não estou entendendo ah o Vitor Roque duelando com o Lacerda mano o Vitor Roque duelando com o Lacerda sustentando essa bola no corpo filho eu vi o Vitor Roque pessoalmente lá no lá no jogo contra o América mano o moleque é forte tá o moleque é forte o moleque é é capaz desses duelos com jogadores mais prontos com jogadores maiores com zagueiros mais físicos e o Vitor ele conseguiu sustentar alguma bola segurar algumas bolas ali no campo de ataque aqui a gente vê o posicionamento esse lance e o Vitor acaba chutando mas o posicionamento do Vitor Roque talvez se o Vitor tivesse rolado para dentro o Vitor Roque até pela capacidade de explosão por essa capacidade física toda que a gente está falando teria chegado na frente mas atenção como ele consegue prender a atenção dos dois zagueiros ali se o Vitinho rola essa bola para cá para o Canob para o Terence eu acho que a gente teria uma grande chance de gol mas como a partir do momento que ele vai entrando vai se destacando também ele chama a atenção da defesa ao ponto de prender dois zagueiros ali um mérito muito grande para qualquer atacante aqui a gente vê a recomposição do Vitor Roque o comprometimento do Vitor Roque cara volta ajuda o Atlético nesse momento com as linhas bem baixas dá para ver que duas linhas de quatro basicamente o Vitor Roque voltando auxiliando sabe então garoto extremamente coletivo participativo no jogo aqui é o lance da finalização ataque na profundidade ataque nas costas da defesa do Ceará e uma boa finalização obrigando o João Ricardo a fazer uma belíssima defesa então assim é é compreensível essa calma que o Atlético vem tendo com o Vitor Roque show é compreensível mas a gente tira o fato de não querer ver mais do garoto né um moleque que assim pode colaborar e pode colaborar demais pode colaborar demais até sendo um fator vindo do banco também sabe a gente sempre associa esse jogador a titularidade e tudo mais cara assim confesso que não necessariamente a gente viu semana passada um Rodrigo vindo do banco e sendo muito decisivo o Atlético precisa ter essas boas opções no banco também em comparação seria hoje o Vitor Roque seria o meu titular mas com o Babi voltando aí enfim acho que até que o Pablo ele merece uma minutagem maior pra gente ver como ele se encaixa nesse esquema do Filipão porque o Filipão sempre gostou de centroavantes maiores mais físicos do que o Roque mas a gente viu aí o Roque como ele consegue duelar com defesa adversária e tudo mais quem sabe aí não pode ser um belíssimo um belíssimo mérito pro Atlético conseguir já botar esse garoto de 17 anos pra ser uma peça útil no seu primeiro ano de profissional no seu primeiro ano de clube atlético paranaense cada vez mais importante o Vitor Roque poderia ter sua primeira participação em gol o David Ternas perdeu mas o que eu posso perguntar pra vocês é tá em choque? daqui a pouco tem gol do Vitor Roque em breve em breve